Boa noite. Violência doméstica, pauta grande e expediente do vereador Gleison Consalter. Trouxe esse vídeo de um famoso, mas isso não quer dizer o fato de ser famoso ou anônimo. Isso infelizmente vem acontecendo e muito. Aqui na nossa cidade não é diferente. Audiências públicas sobre o orçamento municipal acontecem na próxima semana. Pois o PPA, plano plurianual, ele vai gerir as metas para os próximos quatro anos. Isso é muito importante para investimentos, correto? E a nossa LDO define para o ano que vem. E as alterações do plano diretor foram debatidas em outra audiência pública. Tivemos uma audiência ali de umas 50 a 60 pessoas em um determinado momento. Foi muito produtivo o debate, abrimos para as inscrições e identificamos que o projeto que veio do Executivo foi muito bem formatado. Receita apura a sonegação de imposto de renda na atividade rural. Desde o início da operação, mais de 11 mil produtores rurais já regularizaram sua situação fiscal, apresentando declarações em atraso ou regularizando a tributação sobre arrendamentos. Café com o Emprego será realizado na primeira semana de agosto. É um evento que vai promover a disponibilidade de vagas na cidade, vai levar empresas, estarão conosco o CDL Empregos, o CIE, também o CINE. Após a divulgação de vídeos mostrando o produtor musical conhecido como DJ Ives agredindo a ex-mulher, a violência doméstica voltou a ser pauta no grande expediente. O vereador Gleison Consalter falou sobre o assunto no espaço de honra da sessão plenária. Sem dúvida nenhuma eu trouxe esse vídeo, infelizmente, trazendo esse assunto à tona, que em nenhum momento deixou de existir, infelizmente, na nossa sociedade aqui em Passo Fundo não é diferente, mas esse vídeo, na verdade, chamei a atenção novamente dos nobres colegas que assistiram e da comunidade que pôde acompanhar também, infelizmente, trazendo novamente uma agressão contra a mulher. Trouxe esse vídeo de um famoso, mas isso não quer dizer o fato de ser famoso ou anônimo, isso, infelizmente, vem acontecendo e muito, aqui na nossa cidade não é diferente, né? Trouxe para realmente chamar a atenção e relatar às pessoas da gravidade do assunto. Em 2013, Gleison Consalter iniciou o seu primeiro mandato trazendo a pauta para o debate. Na época, foi criada uma frente parlamentar pelo fim da violência contra a mulher. Um dos focos do grupo era a conscientização em empresas e escolas, com materiais diferenciados para cada público. Fomos convidados a participar de uma série de palestras em algumas empresas aqui da nossa cidade, focando, é claro, no público masculino, levando informativos, trazendo isso em 2013. Então, já se passaram oito anos, a realidade, infelizmente, é muito pior, é muito mais agravante nos dias atuais essa questão da violência. Então, nós íamos até as empresas, relatamos o que era trabalhado aqui na Câmara Municipal e levando uma mensagem também de conscientização por parte dos homens, por parte das pessoas envolvidas. E, infelizmente, a gente, no que terminava a nossa palestra, nós sempre tínhamos dois ou três casos isolados dentro da família ou entre vizinhos que as pessoas vinham e comentavam conosco. E, a partir dessa iniciativa das empresas, começou também a abrir um outro leque para nós ingressarmos nas escolas. Então, nós começamos também a trabalhar isso com as crianças, através de materiais ilustrativos, lúdicos, para trazer, de fato, a gravidade do assunto, que eles pudessem, na linguagem deles, compreender o que estava acontecendo, o que, de fato, a gente queria trabalhar dentro das suas faixas etárias. E também foi cada vez mais se ampliando. A gente continuou fazendo diversas palestras, não somente em escolas públicas, como também nas escolas privadas aqui da nossa cidade. E, de fato, a gente pretende agora, infelizmente, nós estamos ainda vivenciando essa questão da pandemia, mas, dentre os próximos meses, assim que ocorra tudo certo, a maioria, na totalidade da população, todos estarão vacinados. A gente vai, sim, voltar com essas atividades, levando essas explicações, o que é, de fato, que estamos tratando aqui na Câmara, como legislador, em defesa, sim, dessas mulheres que são vítimas da violência. O parlamentar aproveitou o grande expediente para apresentar algumas formas de fazer a denúncia e também os locais para procurar ajuda. Se esteja acontecendo com algum familiar ou até mesmo com um conhecido, uma conhecida, amiga, enfim, denuncie. Denunciem que nós temos vários mecanismos, como você citou, Paulo. Pode ser através do 190, tem a questão da delegacia da mulher, que presta esse atendimento, o provisório, podemos dizer assim, até chegar a vias, de fato, a questões mais vinculadas a essa questão. Mas o primeiro passo tem que ser dado. Então, a gente sabe que ainda tem várias situações da mulher ainda depender do companheiro, de se sentir oprimida por uma série de fatores. Mas isso, como eu falei na tribuna, repito aqui, vem mudando diariamente. Nós estamos longe ainda de chegar num pleno acordo com relação a isso, mas muitas mulheres que são vítimas estão sim tendo coragem, e parabenizo isso, e também esses mecanismos que foram citados aqui, de defesa mesmo, de fato, que a gente percebe no dia a dia, que estão sim auxiliando. Cada vez mais precisamos disso. Em 2019, Gleison Consalter aprovou a lei, que inclui no currículo da rede municipal, conteúdos voltados para a conscientização e prevenção da violência contra a mulher. O orador do grande expediente acredita que a escola pode ajudar com orientações que contribuam na formação das crianças. Como professor, que sou já faz mais de 15 anos, a gente percebe o quanto é importante você focar, principalmente numa criança, já com uma certa idade, e expor o que você pretende com determinado assunto, que ela vai imediatamente corrigir. Cito aqui, por exemplo, questões de trânsito, hoje você vai simplesmente entrar num carro e ligar ali o motor de partida, e você não colocar o cinto, uma criança já vai poder chamar a atenção, fulano, tem que colocar o cinto, enfim, não pode passar agora na faixa de pedestre, dar primeiramente a prioridade para os pedestres ultrapassarem, atravessarem com segurança. Coloco esse exemplo porque dá para se colocar também no fim da violência contra as mulheres, um educativo, levar essa mensagem numa sala de aula, o quanto é importante o assunto, assim como o trânsito, assim como o meio ambiente, assim como diversos outros assuntos que já são trabalhados nas escolas, então colocamos esse projeto de lei, foi sancionado pelo então prefeito Luciano Azevedo, no que diz respeito de trazer essa tratativa, não precisa criar uma nova matéria para trabalhar esse assunto, e não dispor de alguns minutos da própria aula em questão com qualquer professor, que possa sim trabalhar de uma maneira lúdica, mas ao mesmo tempo levando a sério esse assunto, que com certeza essa criança vai gravar na sua cabeça e vai comentar com o pai e com a mãe em casa, e isso com certeza nós poderemos evitar vários futuros agressores. E no próximo bloco nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. E no próximo bloco nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. E no próximo bloco nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. E no próximo bloco nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. A Câmara de Vereadores realiza na próxima semana duas audiências públicas para discutir projetos referentes ao Orçamento Municipal. Na terça-feira, às 9h da manhã, estará em pauta o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 a 2025. Na quarta-feira, às 8h30, o debate será voltado à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e como relator dos dois projetos, do PPA e da LDO, fica aberto o convite para a população que participe, pois essas são matérias muito importantes para a casa, pois o PPA, o Plano Plurianual, ele vai gerir as metas para os próximos quatro anos, isso é muito importante para investimentos, correto? E a nossa LDO define para o ano que vem. Então, depois vamos abrir os espaços para as inscrições. Temos o site da Câmara, onde a população deve fazer as inscrições para participar, que vai ser online, correto? E assim, mais tarde, fazendo contato com os vereadores, assim, sugerindo emendas, para que a população também defina o que é prioridade na sua cidade para o desenvolvimento, para o crescimento, quais áreas devem ser mais investido. E assim, todos ganham e todos crescem junto. E veja agora como ficaram os cronogramas elaborados pela Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Entre os dias 21 de julho e 6 de agosto, os vereadores estarão recebendo as sugestões da comunidade. O parecer jurídico destas emendas acontece entre 9 e 12 do próximo mês. A Comissão tem até o dia 18 para apresentar o seu parecer, que é a mesma data de votação do projeto em plenário. Entre os dias 22 de julho e 6 de agosto, os vereadores estarão recebendo as sugestões da comunidade. O parecer jurídico destas emendas acontece entre os dias 9 e 12 de agosto. A Comissão tem até o dia 20 para apresentar o seu parecer. A votação do projeto está prevista para o dia 23. E as duas matérias devem retornar ao Executivo Municipal no dia 31 de agosto. O cronograma está bem apertado este ano e por ser o primeiro ano, ele tem o PPA junto. Então ele corre em paralelo com o LDO, então ele fica muito apertado, temos que cumprir a risca. E conseguimos, junto desse cronograma, deixar duas semanas para os vereadores trabalharem junto com a população e fazerem as emendas. E assim, com certeza, vamos construir junto com o Poder Executivo algo de bom para a sociedade. Está na Câmara de Vereadores o projeto de lei complementar que altera o PDDI. As sugestões do Poder Executivo abrangem a previsão de vagas de garagens ou reservas diárias para estacionamento. Como em qualquer mudança no plano diretor, uma audiência pública foi realizada. A atividade aconteceu de forma virtual e teve ampla participação, conforme nos contou a vereadora Janaína Portela, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Foi um momento muito promissor, em que foi a primeira audiência pública em que foi presidida pela Comissão de Constituição e Justiça. E nós identificamos a participação da comunidade, tivemos uma audiência ali de umas 50 a 60 pessoas em um determinado momento. Foi muito produtivo o debate, abrimos para as inscrições e identificamos que o projeto que veio do Executivo foi muito bem formatado, no sentido de auxiliar o alavancamento da retomada da economia em empreendimentos da rede hoteleira e de educação infantil. Foi muito importante que o projeto foi realizado, em que nós temos aplicativos, transporte público, táxi, as pessoas hoje têm uma mobilidade muito mais avançada, não ocorre a necessidade de que para cada ambiente de hospedaria, hotel, houvesse a necessidade de uma vaga para estacionamento. E essa alteração, ela proporciona para cada ambiente, para cada quatro ambientes de ocupação, uma vaga de estacionamento. Isso otimiza, viabiliza novos empreendimentos, uma nova realidade para o mercado de passo fundo, trazendo atrativos, empreendimentos novos e alavancando a nossa economia. Nós precisamos muito que, passo fundo, a partir de agora, com essa retomada dos serviços, uma cidade sustentável, pensada adequadamente, venha a trazer um momento promissor para a retomada da economia pós-pandemia. Nós não temos como prever uma data que irá à votação ao plenário, porque tem as comissões para ser passada toda a tramitação, pela procuradoria da casa já foi emitido um parecer positivo, o projeto apresenta-se constitucionalmente formatado e delineado, e tem já parecer positivo também da comissão, junto ao executivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Então, tem tudo para que ocorra uma tramitação positiva, e na própria audiência pública nós identificamos que as pessoas que participaram, e os vereadores, tivemos com uma audiência de 18 vereadores participando, se não estou enganada, e isso trouxe uma percepção de que essa mudança foi muito bem articulada, trabalhada tecnicamente pela Secretaria de Planejamento do Executivo, e vem a calhar com o interesse de toda a sociedade de Passo Fundo. A Receita Federal está realizando no Rio Grande do Sul a Operação Declara Grãos, que tem o objetivo de verificar a sonegação de imposto de renda por parte de produtores rurais, e incentivar a regularização espontânea das obrigações tributárias. Os detalhes com o Auditor Fiscal Cláudio Morello. A Receita Federal no Rio Grande do Sul está realizando a terceira fase da Operação Declara Grãos, que através do estímulo à autorregularização, busca combater a sonegação de impostos na atividade rural. Desde o início da operação, mais de 11 mil produtores rurais já regularizaram sua situação fiscal, apresentando declarações em atraso ou regularizando a tributação sobre arrendamentos. Com isso, mais de 62 milhões de reais foram recolhidos aos cofres públicos. Nesta terceira fase, também serão analisadas informações apresentadas na Declaração do Imposto de Renda do exercício de 2021. Dentre elas, sonegação de receitas da atividade rural e dedução com despesas em veículos. Há indícios de que mais de 30 bilhões de reais em receitas não foram tributadas, o que pode causar um prejuízo de mais de 200 milhões de reais em impostos. Além disso, em torno de 1.200 veículos foram deduzidos na atividade rural, sendo que, dentre alguns deles, veículos com características de utilização urbana ou rodoviária, como picapes de cabine dupla ou motocicletas, não têm características na utilização na atividade rural. Todos os contribuintes serão contactados através do correio, ou então através da própria caixa postal do ECAIC, no site da Receita Federal, a fim de que possam regularizar, então, a sua situação fiscal. A sonegação de impostos, além de causar prejuízos aos cofres públicos, também causa concorrência desleal, prejudicando os contribuintes que atuam legalmente. Foi confirmada nesta semana uma atividade que vai aproximar empresários, entidades e setores produtivos de quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. O Café com o Emprego está programado para a primeira semana de agosto, dentro das comemorações alusivas ao aniversário do município. Mais uma ação do programa Acelera Passo Fundo. É o Café com o Emprego. Esta importante ação que vai acontecer no dia 4 de agosto, lá no Clube Juvenil, das 8 da manhã ao meio-dia. O que significa o Café com o Emprego? É um evento que vai promover a disponibilidade de vagas na cidade, vai levar empresas, estarão conosco o CDL Empregos, o CIE, também o CINE, e todo empresário que tenha vagas disponíveis, está convidado a estar conosco lá. Está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento, essa organização, e tenho certeza que será uma grande oportunidade para a nossa comunidade, para quem está buscando uma vaga de emprego, que possa conhecer a disponibilidade da cidade. E mais do que isso, os nossos colegas da Secretaria de Desenvolvimento estarão ajudando essas pessoas, também na confecção de currículos, na organização da sua documentação, dando orientações. Eu acho que é um importante passo que nós estamos dando dentro do programa Acelera Passo Fundo. É o Café com o Emprego, dia 4 de agosto, lá no Juvenil, mais uma ação importante aí, dentro da semana de comemoração do aniversário do município. Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo número 3314-5622. Uma ótima noite e um bom fim de semana. Acelera Passo Fundo. Acelera Passo Fundo. Música Legenda Adriana Zanotto